Para as pessoas virem cá? Um convite. Um convite para as pessoas virem cá. Espero que apareçam. Nós estamos aqui todos os dias para vos receber. Não se diz que a semana é a segunda-feira, mas estamos cá todos os dias da semana. Não aguardo-se ao almoço e ao jantar. As propostas são criativas. O menu é um menu dinâmico. As formesas também são muito boas. Portanto, apareçam. E traí todo o gosto em nós, eu e a equipa, a gente não puxou se ver.